Vocês estavam fazendo falta na minha vida Ah, tava Ah, tava Tava com saudade de vocês Bastante saudade de vocês Eu quero essa palma agora Vai Ontem te encontrei Você tava tão bonito Demais Parecia até que nada aconteceu De quem está, de quem está de bem com a vida Sei lá Sei lá Ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana E diz pra que fazer assim Você pode ter um tempo pra pensar Tá na cara, dá pra ver no seu olhar É loucura não ouvir o coração Não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Fazendo falta Fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Eu tô fazendo falta Fazendo falta Tô fazendo falta E falta pra você Ontem E você tava Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá Sei lá Mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Mas você não me engana Sei que você Até Me diz pra que Fazer assim Só você Você pode Pra se arrepender Tô fazendo muita falta Procurando ouvir o coração Eu não quero te ver Tô fazendo muita falta pra você Eu tô fazendo falta Fazendo falta Fazendo falta E falta pra você Tô fazendo falta Quero ver Eu tô fazendo falta Tô fazendo falta E falta pra você Você pode ter Você pode ter um tempo Pra pensar E uma eternidade Pra se arrepender Tá na cara Dá pra ver O seu olhar Tô fazendo muita falta Pra você Loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente Pede pra sofrer Não quero te ver Na solidão Tô fazendo muita falta Pra você Não quero te ver Obrigado.